Música Música Essa semana a CIPA, juntamente com o CEOF, estamos promovendo a primeira CIPAT, que é a Semana de Prevenção a Acidentes. O foco maior é a saúde do trabalhador, tanto a saúde física como a saúde mental também. No decorrer da semana nós vamos falar um pouco sobre TI, tecnologia da informação versus ética na empresa, que é a questão do comportamento, relação funcionário, paciente. Vamos falar também sobre a saúde mental do trabalhador, como que a gente vem lidando com a nossa saúde em si. Comunicação no ambiente de trabalho, né? Se comunicar entre si, pacientes, médico, pacientes, funcionário, funcionário e paciente. Teremos também aí uma palestra motivacional, né? Para, a fim de fazer com que os funcionários trabalhem melhor em equipe e tratem bem os nossos pacientes. Também vamos ter sobre saúde da mulher e do homem, né? Nós vamos frisar muito em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Tenho certeza de que, para o paciente, ele vai ter aquela visão, assim, de que nós estamos buscando o melhor para atendê-lo. Estamos buscando ali capacitação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto